O governador de São Paulo, João Dória, tratou como um dia histórico e de celebração da vida durante o anúncio da eficácia da Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac Biotec. E um dia histórico também para nós, batataenses, orgulho em saber que temos um médico de altíssima capacidade e competência na direção do Instituto Butantan. Doutor professor Dimas Covas, emocionado, teve a responsabilidade de fazer o anúncio da eficácia da vacina Coronavac. Temos que lembrar, governador, que uma vacina tem um papel diferente de situações normais e de situações epidêmicas como a que nós vivemos agora. Muita gente critica a velocidade com que as vacinas estão chegando. Mas, nesse momento, nós temos que pensar que nós estamos perdendo pessoas. Nós estamos jogando pessoas nos nossos hospitais. Quer dizer, muitas dessas pessoas pertencendo às faixas de pessoas mais idosas, de pessoas que já estão submetidas a um risco importante, quando contraem essa doença, muitos vão à óbito. Então, uma vacina, nesse momento, governador, ela vem para diminuir essa carga de doença. Vem para diminuir a gravidade desses casos. Vem para impedir que as pessoas, uma vez infectadas pelo coronavírus, desenvolvam a forma mais grave da doença. É isso que nós esperamos em uma vacina. E eu vou mostrar para vocês alguns dados em relação a isso. Tenham uma apresentação. Por favor, o primeiro. Então, como eu mencionei, o estudo foi realizado com 16 centros clínicos, 16 centros clínicos experimentados, experimentados, treinados e realizaram um belo trabalho. Oito estados e todos esses centros, acompanhados por organismos internacionais para o controle de qualidade do próprio estudo e, posteriormente, em relação à própria segurança e à eficácia que está sendo determinada. Próximo. Participaram desse estudo 12.476 profissionais até o momento. Ainda continuamos incluindo voluntários, principalmente dos voluntários acima de 60 anos. E o que tem de diferente esse estudo dos demais estudos realizados? Nós realizamos com profissionais de saúde. São aquelas pessoas que estão mais submetidas à presença do vírus. Estão na linha de frente. Aquelas que trabalham diretamente com os pacientes com Covid-19. São o exército da saúde no combate direto do vírus. Isso é diferente. Outros estudos foram feitos para populações gerais. Não. Nós desafiamos essa vacina de uma forma que outras vacinas não fizeram. Todos esses voluntários tinham um risco maior de infecção, uma vez que eles cuidavam diretamente de pacientes com o vírus. Então, essa vacina foi submetida a um teste, um teste dos mais difíceis, que é superior ao que outras vacinas testaram em termos da incidência da infecção. Nós fomos buscar testar a vacina onde a incidência era maior, onde o risco era maior, onde a exposição era maior. Próximo. Esta, portanto, é a prova mais dura do mundo para uma vacina contra o Covid-19. E também, nesse estudo, foi tomado cuidados para fazer um detalhamento, um detalhamento que permita tirar conclusões. Um estudo clínico, ele é desenhado, ele é planejado para dar aos pesquisadores respostas de como a vacina funciona, de qual é a forma de você aplicar de forma mais correta, qual o intervalo entre as vacinas, se existem efeitos colaterais, qual a segurança. E esse estudo foi feito com esse objetivo. Próximo. Outras vacinas, como eu mencionei, testaram pessoas com menor risco de exposição a ouvidos. Inclusive, essa vacina foi testada em outros países, está sendo testada em outros países, como a Turquia e a Indonésia, na população geral. Então, com uma outra incidência. Isso é importante mencionar. Próximo. Nós fizemos o estudo com base na classificação clínica do Covid-19. Uma classificação clínica aceita pela Organização Mundial de Saúde. E vamos apresentar alguns resultados, não todos, porque é um estudo extremamente complexo, que mostram a importância dessa vacina nesse momento. Próximo. Pessoas que receberam a vacina. As pessoas que receberam a vacina, em relação às que não receberam, não tiveram nenhum caso de Covid grave. Ou seja, a vacina protegeu 100% em relação a casos graves de Covid-19. Próximo. Não só. Protegeu também 100% contra casos moderados de Covid-19. Ou seja, as pessoas vacinadas, nessa população de alto risco, foram protegidas da doença moderada e grave. Então, isso é um ponto importantíssimo. Um ponto importantíssimo. Se nós já estivéssemos vacinando a população geral com essa vacina, nós já poderemos esperar isso aqui. Algo assemelhado a isso. Próximo. A internação hospitalar foi evitada. Nenhum dos voluntários que receberam a vacina foram internados. 100% de eficácia nesse sentido. Ou seja, nesse momento, a pessoa pode até se infectar. O que nós queremos é que essa pessoa não progrida para a doença, que essa doença não fique mais grave e que a pessoa tenha que ir para o hospital e ser internada. Então, aqui estão os resultados. Resultados já mostrando a importância dessa vacina nesse momento. Próximo. Mais, governador. Com relação a atendimento ambulatorial. Essa pessoa tem a infecção, tem um sintoma. Esse sintoma tem uma importância que precisa procurar um médico. Precisa procurar uma assistência médica. Então, ele tem alguma importância. As pessoas vacinadas, 78% não precisaram. Não precisaram procurar o recurso médico. Ou seja, próximo. Os casos leves, que é nessa situação, foram prevenidos em 78%. Então, vejam, esses aqui são os dados resumidos. Mas que eu tentei explicar para vocês o que isso significa na prática. A prática significa isso. Estamos evitando casos graves, estamos evitando casos moderados, estamos evitando a internação hospitalar, estamos diminuindo o atendimento, a necessidade de atendimento ambulatorial, estamos apenas reduzidos, de forma significativa, inclusive, as manifestações mais leves. Então, governador, uma excelente vacina. Uma excelente vacina para o momento. Precisamos que ela chegue ao braço das pessoas. Precisamos que ela seja aplicada aos profissionais de saúde e aos idosos, na primeira fase do programa, o mais rapidamente possível. Por isso que hoje nós iniciamos junto à Anvisa, já tivemos uma primeira reunião, quer dizer, o processo de submissão do uso emergencial prevê no rito que seja feita uma reunião inicial. A reunião inicial foi feita hoje às 10 horas da manhã. A Anvisa recebeu informações e já marcou uma segunda reunião para o dia de hoje. Então, no final do dia de hoje, teremos mais uma reunião em continuidade a essa primeira e esperamos poder formalmente iniciar esse pedido de tramitação após essa reunião no dia de hoje ou, no máximo, até amanhã. Então, é uma ótima notícia, governador, porque a Anvisa, certamente, entendeu, foi positiva nessa primeira reunião e, portanto, nós estamos caminhando no sentido de ter autorização de uso emergencial da vacina. Próximo. Resumindo, a vacina mostrou 100% de eficácia contra casos graves e moderados, ou seja, não houve casos graves entre aqueles que foram vacinados com a nossa vacina. Próximo. Nenhum dos vacinados precisou de internação hospitalar. Se resumo. Próximo. A vacina do Butantan vai de 78% a 100% de eficácia nos casos leves, moderados e graves. Próximo. A vacina do Butantan é eficaz. É a única disponível no dia de hoje para o controle da pandemia no Brasil. Esperamos que tenhamos mais vacinas, mas, nesse momento, é a que nós temos. Está entre as vacinas mais seguras do mundo. Eu já apresentei dados de segurança. Lá na China já foram vacinados mais de 700 mil pessoas, mostrando um perfil de segurança dos mais apropriados entre todas as vacinas, e não só para a Covid. Então, governador, próximo. Essa é a minha mensagem. Estamos, portanto, no dia de hoje, presenciando um fato histórico. Histórico para nós que estamos aqui, obviamente. Embora na história do Butantan isso seja relativamente frequente. O Butantan participou ativamente de todas as epidemias que nós já observamos nesse país. E sempre de forma pioneira, sempre de forma a trazer rapidamente as vacinas e fazer com que essas vacinas fossem usadas de forma efetiva. Então, muito me honra ser diretor do Butantan nesse momento. Eu termino agradecendo ao governador, ao governo do Estado, aos funcionários do Butantan, que são empenhados, muito empenhados, e vamos em frente, governador. Ainda temos muita tarefa. Hoje é apenas um dia a mais nessa sala. Obrigado. Obrigado.